As pesquisas são necessárias e os embriões não teriam como ter o seu direito tutelado, mesmo que reconhecido. O direito à vida, o Estado não tem instrumento para fazer esse direito ser exercido. 1993. O país que acabara de derrubar um presidente vive a expectativa de um novo rumo sob a direção de Itamar Franco. No interior de Minas Gerais, a vida de uma garotinha de 10 anos muda de repente. Eu sou mineira, de três marias, e aos 10 anos de idade estava indo para a Uberlândia com os meus pais, sofri um acidente de carro e fiquei paraplégica. Em Brasília, o Congresso Nacional regulamenta a Advocacia-Geral da União, criada pela Constituição de 1988, para fazer a defesa judicial do Estado brasileiro, para lutar pelos direitos do cidadão, funções que antes eram do Ministério Público. Ao tomar posse na Procuradoria-Geral da República, em 1985, eu disse que o cargo impunha um cotidiano dilema, às vezes dramático, o de ser ao mesmo tempo chefe do Ministério Público, a reclamar independência em relação ao governo e de ser o responsável pela defesa judicial da União, o que impunha, pelo contrário, proximidade e solidariedade com o governo. Acabar com esse dilema gerou muitos debates e conflitos na Assembleia Constituinte. A criação da Advocacia-Geral da União, na verdade, foi capitaneada pelo Ministério Público dos Estados, porque o Ministério Público da União recuou no debate, porque ele sentia que perderia um espaço, que era o espaço de ser advogado da União. Eu me lembro perfeitamente disso, as discussões que tivemos, inclusive com o antigo presidente da Associação do Ministério Público Federal, que depois veio a ser advogado da União. Mas, no fim, as coisas se compuseram e viemos, então, posteriormente, a votar já no Congresso Nacional a lei orgânica. Nessa época, Letícia vivia uma infância feliz em Três Marias. Meu pai tinha um restaurante nas margens do Rio São Francisco e eu sempre corri muito, sempre nadei muito no Rio. Tive uma infância muito livre. A Constituição já tinha cinco anos quando a Advocacia-Geral da União foi regulamentada. A lei não previa a estrutura organizacional. Havia necessidade de prevê-la. O compromisso que eu tinha com o presidente Tamar de trazer à AGU uma organização de caráter nacional, que ela fosse implantada organicamente. Um órgão central, vários órgãos distribuídos entre os estados e órgãos menores, cidades e municípios, em que houvesse justiça federal, com hierarquia e hierarquia vertical. Na época, a AGU funcionava no anexo do Palácio do Planalto. Aos poucos, novos funcionários deixaram suas funções em vários ministérios para se juntar aos 16 que se desdobravam para fazer a Advocacia da União funcionar. Nessa época, Geraldo Quintão, que havia promovido o concurso público para a AGU, pediu ao presidente Fernando Henrique que nomeasse os primeiros advogados da União aprovados no concurso. O presidente da República não só aceitou a sugestão do advogado-geral da União, como decidiu ele mesmo dar posse a esses advogados. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto se transformou numa grande festa, com a presença de muitos pais e mães dos novos advogados públicos. A doutora Jovita é testemunha dos 15 anos de história da AGU. Por isso mesmo, registra tudo. Eu não quero ter o privilégio de levar comigo a memória da casa. Por isso, tomei a providência, tomei essa iniciativa de fazer esses cadernos, onde eu deixo gravados todos os atos normativos e legislativos da instituição. Mais bem estruturada, a AGU intensifica sua atuação na defesa do interesse dos três poderes da República em todo o país. Nas questões das privatizações, fomos surpreendidos com ações que expocavam pelo Brasil inteiro. Cabia uma resposta da advocacia. Nós entramos com uma exceção de competência no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ali conseguimos, no despacho do presidente, reunir todas as ações. Conseguimos uma grande vitória para o Estado, para o governo, no sentido de possibilitar aquilo que era uma ação política do governo. No interior de Minas Gerais, Letícia vence obstáculos. O fato de estar na cadeira de rodas nunca me impediu de fazer nada, nem de fazer faculdade, de fazer amigos, de sair, de conviver socialmente. Em 2002, o destino começa a preparar o caminho que vai garantir vitórias para Letícia e para o país no futuro. Aqui onde o ex-advogado-geral da União, Gilmar Mendes, é hoje presidente. Pela primeira vez, o advogado-geral da União passou a fazer sustentações orais no Supremo Tribunal Federal. Fui eu o primeiro advogado que trouxe causas aqui. Passamos a ter um núcleo de acompanhamento desses processos. Quando o advogado público evita uma indenização, uma mega indenização, ou quando ele permite que a reforma agrária se faça exatamente porque ele evita a mega indenização, ou evita desvios dos recursos públicos, ele está cumprindo uma função social relevante. Na gestão do ministro Gilmar Mendes, foi criada a Procuradoria-Geral Federal, vinculada à AGU. Ela unificou as carreiras de procuradores de autarquias e fundações, dando mais racionalidade e competência aos serviços prestados pela Advocacia-Geral da União. O tempo passa e, na piscina, Letícia faz o corpo relembrar das braçadas no Rio São Francisco e se supera. Eu sofri uma disfunção circulatória, que foi o que me impulsionou a começar a natação. Tive que começar a fazer como terapia, mas o desenvolvimento nos treinos foi muito bom. Comecei a participar de competições. Fui para o Parapan, no Rio de Janeiro, em 2007. Estava na Alemanha e na República Tcheca competindo também. E, a partir de agora, é treinar para as próximas para-olimpíadas. A AGU se consolida. Conta com diversos órgãos na defesa do Estado brasileiro. Na medida que ela representa o Estado brasileiro, seja o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e, portanto, defende o próprio patrimônio do país, do Estado brasileiro, evidentemente que ela protege a sociedade sob este viés, tanto quando é consultada pelo Executivo para dar previamente o aval da legalidade das ações do Executivo, quanto também nos contenciosos que existem no Executivo, no Judiciário e no próprio Legislativo. Então, evidentemente que é a representação do Estado democrático. O que se deve considerar é toda uma postura nova do Estado em relação ao seu papel no tocante às necessidades sociais. E, dentro disso, é que se colocam os planos econômicos, mas se colocam mais acima e num entorno maior as próprias políticas públicas que se destinavam e se destinam a incluir cada vez mais a população no processo de desenvolvimento econômico e social. Aí é que a advocacia da União tem um papel fundamental. Não só do ponto de vista normativo, constitucional, mas, no ponto de vista prático mesmo, na sua abrangência territorial, na sua abrangência por assunto, na sua abrangência por consultoria e orientação, no seu papel de conciliação, no seu papel de resolução de conflitos e no seu papel, que não é menor, de defesa e de promoção do patrimônio público e da moralidade administrativa. Em 2007, um novo advogado-geral da União toma posse. O empenho de 9 mil advogados públicos e servidores administrativos da AGU evita que ações no Supremo Tribunal Federal retire 200 bilhões dos cofres públicos. Recupera outros 13 bilhões em impostos inscritos na dívida ativa e a AGU economiza um bilhão de reais da União. Graças ao trabalho das Câmaras de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, que resolveram conflitos administrativos internos. Valores que são protegidos pela defesa que a AGU faz do patrimônio público, evidentemente, são valores que depois poderão ser utilizados na saúde, na educação, em moradia popular, no Bolsa Família. Ela atua não na defesa de governo A, B ou C. Ela atua na defesa da Constituição, na defesa da legalidade e na defesa do dinheiro público, que é o dinheiro de todos os contribuintes. Em 2008, a AGU resolve um problema que se arrasta há 15 anos. Concede aos servidores demitidos no Plano Collor por motivações políticas parecer jurídico que pode garantir a eles os benefícios da lei de anistia. Passados 15 anos do acidente de Letícia e da criação da Advocacia-Geral da União, o país assiste a um julgamento histórico. O advogado-geral da União, ministro José Antônio Dias Toffoli, defende no Supremo Tribunal Federal a lei aprovada pelo Congresso que autoriza as pesquisas com células-tronco embrionárias. A ciência vence e resgata a esperança de milhares de brasileiros como Letícia. Eu fiquei feliz por mim e pelas outras pessoas que podem ser beneficiadas. Para mim, significa a chance de melhorar a minha saúde, mesmo que não ocorra o fato de andar. Melhoria de circulação, de posicionamento melhor na cadeira, de ter mais sensibilidade. Eu creio que isso vai melhorar muito. Essa vitória que é da Letícia é uma vitória de toda a sociedade brasileira. É uma vitória da possibilidade de se salvar vidas, de se dar esperança àquelas pessoas que estão em condições de saúde extremamente difíceis. A Advocacia-Geral da União desempenha um papel extremamente relevante na defesa do cidadão. Ela não é uma instituição única e exclusivamente de defesa do governo, mas sim uma instituição para a defesa da sociedade e do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto